Oi gente, tudo bem? Estamos começando uma série nova chamada Espelho, Espelho Meu. E os nossos descobridores vão embarcar em uma aventura incrível, onde eles vão descobrir mais sobre Deus, sobre a sua criação e o verdadeiro propósito para a minha vida e para a sua vida. Isso mesmo. E a palavra de Deus diz que Deus, antes de fazer todo o universo, ele falou, haja luz. E houve luz. Eu não sei você, mas nós estamos muito curiosos para saber tudo o que vai acontecer. Então, fica agora com os nossos descobridores. E é isso, maluco. O que é que a gente vai fazer? Não se preocupe. Eu tive uma ideia incrível para a gente tirar um 10. E qual é? Nós vamos falar sobre a luz. Olha só o que eu aprendi nesse livro. Aqui diz que, sem a luz, nós não podemos viver. Nossa, dessa eu não sabia. Então quer dizer que a luz é a luz que nos mantém vivos? Sim. A luz ela aquece, nos ilumina, direciona. Impressiona. É muito importante. Isso é incrível. Acabei de lembrar que Deus, antes de criar o mundo, Ele criou a luz. Isso mesmo. Deus, com o seu incrível poder, Ele disse, e haja luz. Porque Ele sabia que ela seria muito importante para tudo. Ah, então é por isso que ela nos dá segurança. Porque conseguimos enxergar tudo. Exatamente. Agora, eu tenho certeza, nós vamos fazer uma experiência incrível. Vamos lá, então? Vamos! E essa é a Hora da Experiência! Então, para a experiência de hoje, calma, calma. Antes, um adulto precisa estar olhando você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, se você tiver luvas, você coloca as luvas. Segundo, pegue três palitos, coloque de um lado. Pegue três taças de vidro com água dentro. E três corantes com três cores diferentes. Uma vermelha, uma azul e uma amarela. Vamos começar a nossa experiência. Primeiro, nós vamos trabalhar com corantes. Então é muito importante o uso de luvas para você não sujar as suas mãos, ok? A experiência é o seguinte. Nesse primeiro copo, a gente vai pôr o corante azul. Vocês em casa podem usar o próprio pacote do corante para pôr. Mas aqui, como os descobridores estão cientistas hoje, nós vamos usar esse material aqui. Olha só, que legal! Ha ha! Vamos lá. Pegar aqui um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Tá ok. Agora, vamos pegar o palito de madeira de picolé e vamos misturar. Pronto. Agora, vem o vermelho. Abre aí pra mim, Raul. Vamos botar o vermelho nessa taça, ok? Lembre-se, o azul nessa primeira taça e o vermelho nessa segunda taça, ok? Agora, é só misturar. Lembre-se de fechar, ok? Nunca deixem aberto, senão vocês podem sujar tudo. É mesmo. Olha só, as nossas mãos como já estão. Imagina se a gente estivesse sem luva. Agora, vamos para o amarelo. O amarelo é muito importante. O amarelo tem que ficar na taça da frente, ok? Pode mexer, Raul. Uma coisa importante também. Nunca misturem os palitos, senão pode dar errado. Agora, se vocês observarem bem, bem aqui na frente da taça. Agora, se você observar, desse lado tem uma faixa azul e desse lado tem uma faixa laranja. Esse fenômeno se chama refração da luz. A luz, quando ela passa pelos líquidos, ela atravessa eles e muda de direção. E aí, você vê ela na direção oposta, por causa desse fenômeno que Deus criou. Do mesmo jeito, é Deus na nossa vida. Muitas vezes, a gente não está sabendo o que está acontecendo. Mas Deus vai lá e muda tudo para o nosso bem. Então, sempre confie em Deus. Ele sempre pode mudar a sua vida para melhor. Você é quem você é por uma razão. Você é parte perfeita de um plano de Deus. Deus não errou ao fazer você. O plano de Deus é perfeito e o propósito dEle vai sempre se cumprir em nossas vidas. A sua aparência tem uma razão. O nosso Deus não se enganou. Você é precioso. Deus fez você antes mesmo de você nascer. Você é resultado exato do que Deus pensou. Isso mesmo. Então, quando você olhar no espelho e ver um menino, esse é o plano de Deus. Quando você olhar no espelho e ver uma menina, esse é o plano perfeito de Deus. Deus não errou ao fazer você. E nós amamos ter você aqui conosco. Então, fica ligado. Até o próximo Descobridores! Descobridores!